O sol acordou, despertou as flores, tudo iluminou em mil e uma cores É a Starla e as joias encantadas O mar não chegou, saiu de magia e o mundo girou, pleno de fantasia É a Starla e as joias encantadas São as joias, o poder Há luz e há maus, dragões e unicórnios Aquela é um caos, em mil pandemónios Magia, as joias encantadas São as joias, o poder É a Starla e as joias encantadas By the magic of the Sunstone, you're tuned in to the Jewel Riders Archive Obrigado Obrigado Obrigado